Pai, este homem que eu admiro tanto, com todas as suas virtudes e também com seus limites. Pai, este homem com o olhar de menino, sempre pronto e atento, mostrando-me o caminho da vida que está pela frente. Pai, este homem contador de histórias, traz em seu coração tantas memórias, espalha no meu caminhão muitas esperanças, certezas e confiança. Pai, este homem alegre e brincalhão, mas também, às vezes, silencioso e pensativo, homem de fé e grande, luta, sensível e generoso. O abraço a me acolher, este homem, meu pai, com quem aprenda a viver. Pai, paizinho, paizão, meu velho, meu grande amigão, conselheiro e leal, amigo infinito é teu coração. Obrigado, pai, por orientar o meu caminho feito de muitas incertezas, mas também cheio de esperanças e sonhos. Aplausos. 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 Ser estudante é a busca constante de saberes. É um prazer de devorar livros pelos simples gostos das descobertas. É fazer a luz da vida inteira. Todo dia devemos entender que a maior escola é viver. Nossa turma sabe. Estudar é como conhecer mundos diferentes, ter poder novidades a cada dia, ter poder alegria a cada hora. Viva o dia de hoje, ele é um dia precioso, assim como é precioso cada dia da nossa vida. Seu estudante tem motivação de sódio, é querer ter um melhor nas ruas, ter sede de vícios e obstáculos, problematizar em primeira missão. Por isso, nossa turma disso. Todo dia é dia de aprender, mas há um dia especial para aqueles que se dedicam com carinho a atividades de carregar livros e cadernos em busca de conhecimento. Ser estudante é sentir no coração um turbilhão de vontades. É o desejo de seguir uma profissão, de ir além das limitações e não parar jamais de aprender. Nossa turma fala. Estudar é como conhecer mundos diferentes, é tempo de solidariedade a cada dia, é tempo de alcançar a alegria a cada hora, é tempo de ser preparada e para a vida. Parabéns, estudante! Aplausos 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 Música 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 Sonhar, sonhar, ser feliz Sonhar, sonhar, ser feliz Sonhar, estudante Força, itinerante Força, nutri Música Sonhar, estudante Força, itinerante Força, nutri Música Se é estudante, a dia é importante O estudante faz a vida por mulher Se é estudante, a dia é importante O estudante faz a vida por mulher Se é estudante, a dia é importante O estudante faz a vida por mulher Se é estudante, a dia é importante O estudante faz a vida borbulhar Agora todos em posição de sentido Virado para a bandeira Vamos cantar o livro de ouvir O estudante faz a vida borbulhar Glória dos seus cidadores É o conjunto negam seus colonizadores Ó João e Filiz, cidade dos príncipes A jovem filhos, cidade das flores As margens do Rio Cachoeira E a casa, a real-lheir As mãos, a Maria, a Maria e a Cidade É muito santo e alto do nossoarelo E a casa, a pessoas, o seu trabalho E a casa, a maior tradição E com o sangue, suor e com a anima E com o sangue, o sangue, o sangue de cor E com o sangue, a glória dos seus lutadores E com o neto aos seus colonizadores O joem filis, fica-lhe ilumine Hoje have-lhe isso que a vida atua E com o sangue, o sangue, o sangue, o sangue, a glória dos seus lutadores E com o sangue, a glória dos seus feltores E com o sangue, mensagem e a glória dos seus lutadores Amém. 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 Amém.